Que é divino, se ama, não... Tá vivo, né? A esperança é a última que morre, né? Não, não. O último que morre é o tio Astolfo. É mesmo. Tu já foi ao banco? Já, eu já fui. É, missão dada é missão cumprida, né, irmão? Cumprida é o elástico da tua bermuda. Vem cá, tinha fila? Tinha, eu furei. Ah, é porque eu achei que eu tivesse perdido a noção do tempo. É porque faz tempo que você não tem noção, médico. Ô, Cris. Hum? Onde é que você vai? Vou ao banheiro. Olha só, tu não me engana, não, hein? Não tem banheiro no teu cafofo, não. O banheiro é pro outro lado aqui, tá bom? Ih, me deixa, né? Tá querendo me enganar, é? Enganar o quê? Eu vou lá tirar uma água do joelho. Pelo tamanho do teu joelho, tu vai tirar água do rio Amazonas, isso sim. Isso, né? Cadê o comprovante, Cris? Para com isso, eu fiz um favor pra você e assim que você me trata, cadê a ingratidão? Vou de ficar com os meus dez reais, isso que você fez. Você assinou algum contrato trabalhista com a minha bexiga? Então dá licença. Ô, Cris, não me enrola, não. Cadê o comprovante? Ih, a pomba gira da dinda desceu. Agora aconteceu uma tragédia! A Doralice. O que que eu falo? A Doralice está em perigo. Tio, nessa casa, a Doralice é o perigo. Cris, Cris. Ô, lombrigão. Seguinte. Cadê o comprovante? Não me enrola, não. Você vai deixar a minha dinda esperando? Ô, ô, ô. Deixa comigo, deixa comigo. Espera aí um segundinho só. Deixa comigo, deixa comigo. O tio resolve, o tio resolve. Tô achando o quarto igual. Não vi nenhuma diferença nessa pintada. Eu é que não vejo nenhuma diferença no seu, velho enxerido. Quem é que mandou você ouvir aqui, hein? Ah, é a minha intuição. Eu ouvi você gritar e logo pensei, ah, ela quer que eu vá. Então você manda a sua intuição? Ô, Doralice, olha só. O que que tá rolando, hein? Eu quero saber, sabe por quê? Porque eu tô pegado hoje, tá? Então desapega, Américo. E vai consertar esse cano. Isso aí é o Reginaldo que tem que fazer. Eu não quero problema, eu quero solução. A solução era você não ter dado folga pro culpado. Mas eu dei. E dei com gosto. E vou dar de novo. Sabe por quê? Porque ele merece, Américo. Agora você vai lá consertar esse cano, porque eu tenho um date, quero tomar um banho e ficar linda. Eu não sou encanador. O que que você é, então? Olha só. A Luciana vai chegar aqui e vai descobrir que não tem água. Quem é que vai entrar pelo cano? O encanador. Agora, chispa! Chispa, Américo! Posso ficar? Chispa você também! Saco! Chispa, chispa! Quem desneia quer comprar. Me ajuda aqui, tio. Olha só. Antes, né? Pega a bomba ali rapidinho, que eu vou tentar dar um jeito aqui. Peraí, peraí, peraí. A bomba tá ali, a bomba tá ali. Bomba, bomba? Que bomba? A do senhor já tá falhando, é? Pega rapidinho, tio. Tá aqui. Tá aqui. Vou fechar aqui. É isso, né? É isso daí. Que estranho. Fica a vi usar isso aí. Tio. Aí, encaixa, toma cuidado. Cuidado com o quê, tio? Peraí. Eu sei. Eu sei o que eu tô fazendo, tio. É, como sempre, né? Vamos lá, vamos lá. Bomba, 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 bomba. Eu tô bombando. O cano tá com ar. Tá com ar, mas você tá botando mais. Bom, enfim. Vai, 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 vai. Então põe, mas o que devia acontecer? Meu Deus, que barulho foi esse? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tira a bomba final. Eu acho que esse barulho foi lá no quarto da dona Alice. Tio, para de arrumar desculpa pra ficar indo no quarto da cobra. Fala em cobra, em que bicho você jogou? Fala em bicho, cadê o comprovante da água? Falando em água me deu uma sede, rapaz. Eu vou sugar teu sangue, Américo. Eu vou acabar com você, Américo. Vou ter um ataque de pelanca, Américo. Só falta o ataque, que pelanca tu já tem. Qual foi a bosta da cagada que você fez dessa vez, Américo? Calma, Doralice, calma. Pra dar pressão na água, eu tirei o ar do cano. Aí você tirou a torneira da minha pia e explodiu água na minha cara, Américo! Nossa, fiquei até com pena da torneira. Olha aqui, Américo. Você vai consertar essa torneira agora. Porque quem tem date tem pressa. Tom! E agora? O que eu faço com isso? Só não põe ar. E aí, família maravilhosa? Quer dizer, oi, família. O que vocês estão molhados? Ah, um caminhão passou na poça d'água e deu um banho na gente. É um dilúvio, tipo a arca de Noel. É Noel, Michelle. Ah, eu, hein? Não acredita, vai ficar sem presente. Meu Deus do céu. Essa é minha filha, tio. É, eu tô vendo. Os dois vão tirar essa roupa molhada que depois vocês vão tomar um banho, tá bom? Eu não quero ninguém resfriado aqui, não, tá? Tá bom, tá bom. Peraí, não tem água. Eles vão tomar banho aonde? O que você vai fazer? É, tem que fazer alguma coisa. Eu sempre tenho que fazer alguma coisa. Eu sei, eu sei, Américo, o que você pode fazer. Você pode, na vizinha, pedir emprestado dois latões de água. Bem coisa de pobre. Ô, Cris, tu tava por onde? Eu quero levar um papo reto contigo, tá? Papo reto, ele é redondo. Ô, velho gordofóbico. É mesmo. Ô, Américo, na moral, a gente não pode trocar essa ideia depois do almoço, não, que com fome eu não consigo pensar. Por que tu só pensa em comida, hein, Cris? Ô, Américo, fica aí com o Matusalém trocando ideia enquanto eu tô ali mastigando. Ô, Cris, vem cá. Tu podia, pelo menos, na vizinha pegar dois baldes d'água comigo, né, cara? Não, Nanina, não. Não, meu sobrinho, meu dundum. As suas cagadas, Américo, você que resolve. Você é o grande responsável por não ter água nessa casa, entendeu? Então você que vai buscar esses baldes sozinho. Não tem água, não? Não. Não dá nem pra salivar. Dundum, tenso. É. É que tá no texto, em negrito, ele segue a risca. Tô tenso, tô tenso. Olha. Tá tenso por quê? Tá tenso por quê? Tá preocupado com a falta d'água? Você tem alguma coisa a ver com isso, Cris? Hum. Pera de ficar embromando, tá, Américo? Vai lá buscar essa água, tá? Vambora, Américo. Faz o que a minha dinda está mandando. Você, por favor, respeita a minha dinda. Você acha que você é quem, rapaz? Você acha que você é quem, rapaz? Tchau. 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 Tchau.